Vamos encerrar esse nível com a música What a Wonderful World Agora vamos ver as frases principais dessa música em forma de exercício. E lembre-se que algumas frases em letras de músicas nem sempre são apropriadas para serem usadas no dia a dia porque algumas passagens podem ter um toque muito poético ou as frases sofrem alguns ajustes para manter a rima. Por exemplo, no dia a dia as pessoas podem falar Eu vejo árvores verdes I see green trees ao invés de I see trees of green Eu vejo nuvens brancas I see white clouds ao invés de I see clouds of white Eu vejo as árvores verdes Rosas vermelhas também Eu as vejo florescer para mim e para você I see trees of green Red roses too I see them bloom For me and you E penso comigo mesmo Que mundo maravilhoso Eu vejo céus azuis E nuvens brancas I see skies of blue And clouds of white O dia brilhante abençoado A noite escura sagrada The bright blessed day The dark sacred night As cores do arco-íris estão bonitas no céu Estão também nos rostos das pessoas que passam Eu vejo amigos apertando as mãos e dizendo Como vai você? I see friends shaking hands Saying how do you do Eles estão realmente dizendo Eu te amo Eu ouço bebês chorando Eu os vejo crescer Eles aprenderão muito mais do que jamais saberei Eles aprenderão muito mais do que jamais saberei Desafio O que eles disseram? Que dia maravilhoso Que dia maravilhoso Repeat after me, kid Hakuna matata What? Hakuna matata What a wonderful phrase Repeat after me, kid Hakuna matata What? Hakuna matata What a wonderful phrase Repeat after me, kid Hakuna matata What? Hakuna Matata. O que uma maravilhosa frase! Eu disse a mim, eu acho que eu posso, eu acho que eu posso. E então eu não podia, então... Eu disse a mim, eu acho que eu posso, eu acho que eu posso. E então eu não podia, então... Eu disse a mim, eu acho que eu posso, eu acho que eu posso. E então eu não podia, então... O que é maravilhoso. O que é maravilhoso attractor. Ele tem uma maravilha hoje. Can you sing What a Wonderful World? Ah, what a wonderful way to spend an afternoon. Ah, what a wonderful way to spend an afternoon. Ah, what a wonderful way to spend an afternoon. That is a beautiful rose. Essa é uma bonita rosa. Essa é uma bonita rosa. Feliz Ano, todos. Feliz Ano, todos. Feliz Ano, todos. E aqui termina a série Inglês para Intermediário. Foi uma série super intensa e passamos por muitas e muitas histórias interessantes. Começando pelo Biruta do Count of Love and the Soul of Fortunate Orphans. Aprendemos a falar um pouquinho do nosso morning routine. Passamos rapidamente pelo Faxo Burger. Vimos Sally smoking. Acompanhamos Rigby e Mordecai aprontando com Benson e os napkins. Vimos Balky e o Cousin Larry tentando fold up the couch. Vimos também o romance entre Valentina e Remy enquanto Zoila tentava afastá-los. Aprendemos a reduzir o estresse and be more zen. E até aprendemos a explicar how to fry an egg. Eu sei que foi uma série com muitas informações. Então, se você precisar fazer uma revisão, eu recomendo fazer os exercícios lá no site abcfluent.com porque temos mais materiais complementares para te ajudar a absorver melhor o material. Eu espero que essa série tenha sido tão legal para você quanto foi para mim. Obrigado pelo seu suporte e eu te vejo muito, muito breve. Até aman. Obrigado.